No nosso quadro Dica Nobre eu vim até aqui o restaurante do Residencial Recepções, isso mesmo, não é mais só buffet, agora o Residencial Recepções também está atendendo ao restaurante E hoje já está no segundo final de semana e estou aqui do meu lado com o Américo Ramos, que vai falar dessa nova pegada É, devido a essa situação que a gente vive hoje, a gente aventurou agora entrar no ramo de restaurante Como nós tínhamos toda a estrutura física, cozinha, toda a estrutura de equipamentos, o nosso cardápio é muito variado Então a gente, a pedido de clientes, a gente resolveu abrir um restaurante, graças a Deus está sendo muito bem aceito Nós temos um cardápio super variado, então a gente vai estar aberto todos os sábados e domingos para almoço inicialmente No dia das mães, nós vamos fazer o almoço dia das mães com um cardápio bem especial Onde o cliente vai poder ligar, fazer a sua reserva de mesa, ter um lugar seguro Uma outra vantagem da gente é que chove ou faça sol, nós temos um estacionamento coberto Que a pessoa pode chegar, não vai ter problema nenhum de chuva, nenhum de sol, o seu carro vai ficar bem protegido O ambiente é climatizado, nós estamos cumprindo todos os protocolos de segurança Com o álcool em gel, distanciamento, luvas para as pessoas pegarem para se servir Então assim, a gente procurou criar um ambiente em que você realmente sentisse seguro e pudesse vir com a sua família Mantendo toda a tradição da qualidade do residencial É isso que eu ia falar, porque a importância é que a gente sabe que o padrão que o residencial recepções tem Com esse cardápio bem variado, que você pode montar seu prato, porque é no quilo, não é isso? É, o nosso é um buffet self-service no quilo, ele hoje está saindo por R$ 60 A gente também tem sobremesos, tá? E ele é muito variado Mas também se a pessoa quiser vir para fazer a sua quentinha e levar Nós temos também produtos descartáveis para ele colocar Por enquanto, a gente ainda não vai entrar numa linha de delivery Mas somente internamente, a pessoa pode vir ou para comer ou para levar E o grande diferencial dessa variação do cardápio é o estilo da comida Que vai desde o motor todo a feijoada até um cardápio mais sofisticado É, a gente tem um número enorme de saladas A gente tem arroz integral, arroz branco, arroz de puxá, vatapá, purê de batata A gente tem carne de porco, a gente tem bistecas A gente tem lagarto contra filé A gente tem torta de camarão, torta de caranguejo E língua ao molho, que é uma coisa que as pessoas pediram muito e está saindo bem A gente tem massas, almôndagas Então é um cardápio que tem uma variedade enorme para todos os gostos É isso aí Então essa é a dica nobre de hoje E você que está esperando para vir conhecer o novo restaurante residencial Recepções E você que está esperando para vir conhecer o novo restaurante residencial Recepções